Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Farmácias de Belém são vistoriadas pela vigilância sanitária. Gorjetas são regulamentadas em lei. Café aumentou mais de 14%. O brasileiro está mais obeso. O Brasil comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Fórum Privilegiado. Hoje é quarta-feira, 19 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A Vigilância Sanitária fechou três farmácias e apreendeu 350 quilos de medicamentos aqui em Belém. Os estabelecimentos praticavam venda de remédios sem receita e não tinham autorização da Vigilância Sanitária. Casos como este trazem risco à saúde da população. Duas das farmácias vistoriadas apresentavam instalações precárias e não tinham farmacêutico. Além de não terem licença para funcionar, que é uma das irregularidades mais encontradas pela Vigilância Sanitária de Belém. O estabelecimento foi aberto de forma clandestina. Nunca o proprietário procurou aqui a divisão para licenciar e funciona totalmente sem nenhuma comprovação de legalidade. Medicamentos sem origem fiscal, alguns às vezes até falsificados ou adquiridos de forma irregular. A ausência desse profissional farmacêutico e levando um risco muito grande à população quanto ao uso inadequado desses produtos. Toda farmácia precisa ter licença de funcionamento, registro no Conselho Regional de Farmácia e um profissional farmacêutico que fique presente durante todo o período de funcionamento do local. Caso o consumidor perceba alguma irregularidade no estabelecimento, a denúncia deve ser feita junto à Vigilância Sanitária. As denúncias são presenciais. Ela vem até a Travessa FEB, a antiga Travessa Jutaí, número 77, aqui entre 25 e Almeiras Parroso. Tem um setor na Secretaria da Vigilância Sanitária de Denúncias, preenche um requerimento, não precisa se quiser, não precisa nem se identificar. E aí a divisão vai fazer a apuração com certeza no local, no endereço e apurar se aquela denúncia é verdadeira ou não. Ao entrar numa farmácia, o ideal é que o consumidor confira se o estabelecimento possui de forma exposta a certidão de regularidade do Conselho Regional de Farmácia e a licença de funcionamento atualizada. Além das denúncias, a Vigilância Sanitária também faz fiscalizações presenciais. No dia a dia há visitas, as inspeções para renovação de licença e nos bairros aleatoriamente são feitas visitas. E a equipe então para na frente de um estabelecimento e verifica se ela tem toda essa documentação. Se tiver, perfeito. Se não, o procedimento é feito que pode inclusive resultar, a interdição é uma das punições, a mais grave, quando realmente o estabelecimento não tem nada. É uma forma de proteger a população para que ela não utilize produtos e serviços que não tenham uma origem reconhecida, uma origem ilegal. Isso realmente é o papel da Vigilância Sanitária, proteger a saúde da população. E ainda falando sobre as farmácias, as próprias farmácias, postos de saúde e hospitais serão obrigados a disponibilizar postos de coleta de medicamentos fora de uso ou com validade vencida aqui em Belém. A lei aprovada em janeiro deste ano determina que até 26 de abril os pontos de venda disponibilizem os descartômetros, além de elaborar estratégias de informação sobre o descarte adequado. O descumprimento pode motivar advertências sob pena de multa. O descarte pelo esgoto e pelo lixo faz com que as substâncias químicas cheguem aos rios e córregos, contaminando a água. Segundo a Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Pará, o medicamento pode contaminar até mil litros de água. A partir da regularização do descarte, os remédios devem ser incinerados. Quem recebe recurso do programa Bolsa Família tem até o dia 20 de abril para atualizar seus dados cadastrados e evitar o bloqueio do benefício. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as famílias estão sendo convocadas por meio de carta ou por mensagem no extrato bancário. Os beneficiários que forem notificados devem procurar um dos centros de referência em assistência social da FUNPAPA, portando a documentação de todos os membros da família. Veja quais são os documentos exigidos. CPF, título de eleitor, RG, comprovante de residência, declaração escolar dos filhos, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda e carteira de trabalho. Lembrando que a atualização cadastral ocorre até o dia 20 de abril. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. No Amapá, mais de 100 diretores vão monitorar suas escolas por meio de um aplicativo de celular. Com a tecnologia, os gestores terão acesso a imagens de dentro e arredores das instituições. A medida quer garantir a segurança no ambiente escolar. E de acordo com o Estado, a tecnologia vai permitir que imagens de câmeras de segurança instaladas nas escolas estejam nas mãos dos diretores que auxiliarão a central de monitoramento e o Centro Integrado de Operações de Defesa Social em casos de ocorrências. Aliás, os diretores terão o suporte de uma central de monitoramento que transmitirá por 24 horas as imagens pelo aplicativo que tem entre as funções o botão de pânico para emergências. Diante de tanta corrupção no meio político e a improvável punição, na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas para falar sobre o foro privilegiado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Diante de tantos casos de corrupção que estão vindo à tona no nosso país, muito se tem falado sobre o foro privilegiado. E hoje a gente vai entender o que significa esse termo dentro da nossa Constituição. Aqui ao meu lado está o advogado Paulo Barradas, ele vai esclarecer para a gente. E se você tiver alguma pergunta ou quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. Doutor Paulo, então, de antemão, vamos entender o que é esse foro privilegiado. O foro privilegiado é um dispositivo constitucional que se propõe a preservar membros de poder. Então, nós temos três poderes na União, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu estou usando a União, mas também tem Estados e o município tem dois deles. Mas os poderes da República são três. E esses poderes não têm hierarquia entre si. Não há um mais importante do que o outro. Não há um que mande no outro. Eles são independentes e devem ser harmônicos entre si. É óbvio que, para manter esta harmonia, temos um estado constante de tensão entre eles. Para evitar que, por exemplo, um membro do Congresso Nacional seja, no momento de uma votação importante, preso preventivamente ou, de alguma forma, perseguido por outro membro de poder, existe o foro privilegiado, que é um dos dispositivos. Outro dispositivo muito importante, também muito utilizado nessa situação, é a imunidade parlamentar. Então, estes dispositivos de natureza constitucional evitam pressões de um poder sobre outro, deixando que cada membro de poder cumpra a sua tarefa, cumpra as ocupações naturais de seu poder, eu falo as ocupações naturais, as corretas, e de forma livre, de forma desimpedida, sem a influência de outro poder. Desta forma, membros do Congresso Nacional, por exemplo, tanto Câmara quanto Senado, são julgados por crimes comuns no Supremo Tribunal Federal. Isto significa que não é qualquer juiz de primeira instância que pode sentenciar, que pode decretar uma prisão preventiva, enfim, que pode conduzir o processo contra um membro do Congresso Nacional, somente ministro do Supremo. Isto, se um ou dois membros do Congresso Nacional cometessem crimes comuns, ninguém falaria nada porque teria como organizar a bagunça. O problema é que a maior parte dos nossos representantes no Congresso Nacional, infelizmente, estão sob suspeita de serem membros de crime organizado, de fazer caixa dois, de receber propina, enfim, meliantes. Há suspeitas fundadas, e estão sendo apuradas, de que quem nos representa, quem faz as leis, que todos vamos seguir, são quadrilheiros, são meliantes. Enfim, isto sobrecarrega o Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, não é um tribunal penal. O Supremo Tribunal Federal, ele foi pensado para ser um tribunal constitucional. Inclusive, na verdade, o Supremo Tribunal Federal nem devia ser grau de recurso. Ele não deveria fazer parte da estrutura judiciária. Ele devia ser um tribunal constitucional independente, só para certificar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Ele não tem a estrutura de tribunal penal. E ele se vê agora, porque são tantos meliantes, ou são tantos representantes do povo brasileiro, que estão sob julgamento, que estão com fortes provas contra si, principalmente com o evento das delações, enfim. Que o Supremo Tribunal Federal tem um trabalho muito grande nessa área. E aí tem que parar a sua outra função, que é da questão constitucional, que é a sua função natural, para ficar julgando membro do Congresso Nacional ou outras autoridades em crimes comuns. Isto inviabiliza tanto o trabalho do Supremo Tribunal Federal na questão da constitucionalidade, quanto propicia, pelo seu volume, a prescrição dos crimes destes quadrilheiros. Quer dizer, o crime, como tudo que a gente conhece, ele prescreve. Exceção de crime que não prescreve. Há poucos que não prescrevem. Mas, em regra, o crime prescreve. A partir do momento que ele acontece, o Estado tem um prazo. É como se virasse uma ampulheta. E o Estado tem um prazo para apurar e iniciar a punição de quem o praticou. Se, durante esse prazo, o Estado ficar inerte, não atuar, a pessoa não pode mais ser punida. Então, o yus puniendi, o poder de punir do Estado, chega um momento que ele falece. E esta sobrecarga sob o Supremo de algo que não é a sua função original, por uma questão prática, porque muitos membros que foram privilegiados estão sendo processados, ultimamente, acaba propiciando o falecimento do poder de punir do Estado para determinados crimes, maiormente para aqueles cujas penas são menores. Então, isto está em pauta no Congresso Nacional, desculpa, isto está em pauta no Supremo Tribunal Federal, para que, de alguma forma, seja limitado isso aos crimes cometidos pela autoridade, membro de poder, enquanto era membro de poder. Enquanto ele era cidadão comum, ele responde na justiça comum. Depois que ele passou a ser membro de poder, legislativo, enfim, ministério público, judiciário, etc., aí ele passa a ter o foro privilegiado. Para quê? Para que isto seja uma garantia republicana de exercício dos poderes, e não uma blindagem para meliante. Então, eu sou, vamos supor, meliante. Aí eu cometo uma série de crimes no meu Estado, aí eu assalto um banco, ganho um bom dinheiro, faço um investimento desse dinheiro que eu assaltei do banco, na minha campanha, para ser deputado federal, para ser senador. me elegi, pronto, sou intocável e só posso ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal dos crimes que eu pratiquei quando eu não era membro de poder. Então, isto, como tem causado um desconforto no funcionamento da máquina, está em pauta no Supremo Tribunal Federal para ser revisto. Essas mudanças devem entrar e na discussão ainda mês que vem. Agora, doutor Paulo, toda essa situação é o que gera justamente essa sensação de impunidade quando a gente fala de crimes cometidos pelos políticos? Exato. Nós estamos, infelizmente, testemunhando os políticos sob suspeita de terem cometido os crimes, crimes gravíssimos, desviando dinheiro público. Dinheiro público, gente, é verba da educação, é verba da saúde, é verba do hospital infantil, é verba da hemodiálise, é verba de velhinhos. Isso aí tudo, o político, o político não, o meliante se apropria disso, priva as pessoas desse benefício para poder gozar de um padrão de vida que, na verdade, a maior parte dos familiares ou pelo menos quem tem deposto não sabe nem de onde vem o dinheiro. Alguns sob suspeita, outros já condenados de terem feito isso aí. Ora, então parece que existe um poder judiciário para os ricos estes quadrilheiros que estão envolvidos e enfronhados no poder público, em alguns de seus poderes, principalmente no poder legislativo, e existe um outro poder judiciário para o cidadão comum, para aquele que trabalha, para aquele que paga imposto, para aquele que, em última análise, sustenta essa corja toda que a gente está vendo. Não estou dizendo com isso que nenhum político presta. Certamente, há políticos que prestam, mas nos parece, pela quantidade de provas fartas que têm surgido ultimamente, a predominância é do bandido que virou político e não do político que faz política como naturalmente devia ser feita, em nome do bem-estar do povo, em nome do refinamento da qualidade de vida. Isso está cada dia mais raro. O mais óbvio, o mais comum, o mais corrente é a gente ver pessoas dizendo não, eu vou me lançar a política que eu quero me dar bem, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma assistência médica vitalícia, eu quero ter benefícios que outras pessoas comuns não têm. Isto não é republicano, este raciocínio é absolutamente equivocado e há que ter uma punição severa para as pessoas que fazem isso para que essa prática não seja estimulada na nossa sociedade. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece os seus esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta mandar para o nosso WhatsApp o número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Uma nova alta em um item da cesta básica foi registrado pelo Diese Pará e isso deve pesar no bolso do consumidor paraense. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o café aumentou mais de 14%. Apesar da queda no preço do produto, no primeiro trimestre deste ano, o reajuste acumulado no valor do café apresentou um aumento de 14,35% ao longo dos últimos 12 meses. Segundo o Diese, em março de 2016, o quilo do café estava sendo comercializado a R$ 18,81 e fechou março deste ano sendo vendido a R$ 21,51. A alta está pelo menos três vezes acima da inflação no período calculada em 4,57%. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananindeu, a região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo e coberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 29. Em Cametá, nordeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens durante a manhã. Mais à tarde, o cametáense deve enfrentar uma chuva fraca. As temperaturas devem variar entre 25 e 30 graus. Para o município de Caruta Pera, no Maranhão, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 28. Uma lei sancionada regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas nos estabelecimentos comerciais. A sanção não muda o caráter opcional das gorjetas e também não estabelece proporção a ser paga. Veja quais são as alterações. A principal mudança está relacionada à divisão da gorjeta entre os funcionários, de forma que a taxa de serviço não fique restrita ao garçom. A lei visu, basicamente, é tentar elidir aquela cobrança da gorjeta espontânea, que você tem duas modalidades. Uma é a compulsória, que já vem na tua nota, de consumo, impressa, inclusive, junto com o teu consumo. E a espontânea, que é aquela que o garçom coloca a caneta na nota. Ou que a pessoa, espontaneamente, mesmo que não haja a cobrança, dá para o garçom. Porque você não tem como aferir qual é o montante que é arrecadado de forma espontânea. O conselho do sindicato é que os estabelecimentos proíbam a recepção da gorjeta espontânea, por causa da falta de controle sobre esse valor. Eu acho pouco provável, além de ter essa previsão de que a arrecadação da espontânea só vai ser distribuída e feita, aplicada a mesma coisa da compulsória. Eu acho pouco provável que o garçom receba um valor espontâneo e queira dividir com todos os seus demais componentes da equipe. Porque ele vai entender como hoje é o vigente, que aquilo é o trabalho dele. Então, isso gera problemas lá na frente. Então, em razão disso, o nosso conselho é que as empresas evitem, se esquivem de permitir essa cobrança. A regulamentação também obriga que as empresas com mais de 60 funcionários criem uma comissão para acompanhar e fiscalizar o repasse das gorjetas. Já naquelas empresas que têm menos de 60 funcionários, essa comissão será uma comissão intersindical, que deve ser feita mediante acordo coletivo ou convenção. O advogado explica como deve ficar a cobrança compulsória. Ela vai utilizar a tabela de pontos do sindicato de empregados, do laboral, de trabalhadores, para que seja dividido o rateio dessa gorjeta. É uma tabela de pontos que contempla, evidentemente, a cereja do bolo, geralmente, é o garçom e o cozinheiro. Mas você, sem o manobrista, você tem problemas. Sem a pessoa que abre a porta, você tem problemas. Sem o método, você tem problemas. Sem a pessoa que limpa o banheiro, você tem problemas. Quer dizer, tem toda essa nuance que a gente precisa, a gente precisa, eles precisam ser remunerados também. Com o texto aprovado pelo Congresso, a gorjeta não pode contribuir receita própria dos empregadores. Cabe também à empresa discriminar na carteira de trabalho e no contra-cheque dos empregados a média das gorjetas recebidas nos últimos 12 meses. A média da gorjeta vai levantar as férias dela, o 13º, os depósitos de FGTS para quando ela for dispensada da empresa e o INSS. Quer dizer, então há uma benesse para o trabalhador e sem que haja ônus para a empresa. A lei também prevê a possibilidade de retenção parcial das gorjetas. Para empresas inscritas no regime do Simples Nacional, a retenção pode ser de até 20% no montante arrecadado. Já para as empresas que têm regime de tributação diferenciado, é de 33%. As empresas de... todas elas vão passar a ter um acréscimo, um volume de ganho, porque você não tem como diferenciar no caixa da empresa o que é gordita e o que é rendimento da empresa. Isso entra como uma coisa única. Isso pode, inclusive, tirar algumas empresas do Simples, talvez em Belém não, mas nos grandes capitais provavelmente vai tirar alguma empresa do Simples. Onde tem um turismo forte, muito provavelmente vai tirar, porque ela vai extrapolar o limite que a lei permite. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp, número 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição O Brasileiro Está Mais Obeso. Brasil comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre saúde. O brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. Os dados são da Pesquisa de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então, a pesquisa está completando 10 anos agora em 2016 e a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então, isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso e também a maior procura aos serviços de saúde. Então, com isso a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade e muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, então você avalia se o paciente tem casos familiares e isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com a obesidade, mas sem dúvida os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então, basicamente a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje, ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal e está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, porque na verdade a redução de peso você tem que trabalhar a sua mente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é a que nos ajuda antes de fazer cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então, a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então, existem uma série de doenças, inclusive neoplasias, cânceres, associados à obesidade. Então, é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para, enfim, poder perder o medo de subir na balança. Dona Wanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos, tudo bem. Estou andando, vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável, mesmo carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. Há nove dias do fim do prazo para a entrega do imposto de renda, menos da metade dos contribuintes declararam seus impostos. Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal, mais de 12 milhões de declarações foram recebidas. O número equivale a 43% do total de 28 milhões de documentos esperados. O prazo de entrega começou em 2 de março e vai até as 23 horas e 59 minutos do próximo dia 28. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil em 2016. Neste ano, a declaração do imposto de renda teve uma série de mudanças. As principais são a redução da idade mínima de 14 para 12 anos, a apresentação do CPF de dependentes e a incorporação do Receita.net, programa usado para transmitir a declaração ao programa gerador do documento. A Receita Federal pagará a restituição do imposto de renda de pessoa física em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano. O primeiro lote será pago em 16 de junho, o segundo em 17 de julho e o terceiro no dia 15 de agosto. O quarto, quinto e sexto lotes serão pagos respectivamente em 15 de setembro, 16 de outubro e 16 de novembro. O sétimo e último lote está previsto para ser pago em dezembro. Oito estudantes do município de Portel, na ilha do Marajó, aqui no Pará, embarcaram para intercâmbio em ConnectCult, nos Estados Unidos, após intercambistas americanos terem visitado a floresta de Cachuanã, no Marajó. Alunos da escola de São Sebastião partem para uma temporada de 14 dias de atividades em uma escola norte-americana. Os estudantes irão participar de oficinas de ciência e expedições, além de compartilhar aprendizados através de manifestações artísticas. O projeto é realizado em parceria com o Museu Paraense Emílio Guild e o objetivo é possibilitar a troca de experiências entre estudantes de comunidades em relação direta com a água. Estão abertas até o dia 28 de abril as inscrições para projetos culturais que poderão ser viabilizados por meio dos incentivos fiscais previstos na Lei Toteixeira. Marcos podem ser inscritos projetos culturais de vários segmentos e de pessoas físicas ou jurídicas que se encaixem nos valores de 40, 60 mil e 80 mil reais. Para se inscrever é necessário ir até o Memorial dos Povos até o dia 28 de abril no horário de 8 às 14 horas de segunda a sexta-feira. Lembrando que quem quiser também ter mais informações sobre as regras da Lei Toteixeira ou acessar o formulário de inscrição pode entrar no site da FUMBEL. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em cultura um projeto da Orquestra Cristã busca oferecer oportunidades e aprendizagem para crianças e adolescentes de alguns bairros carentes de Belém. Nossa equipe acompanhou uma apresentação na Casa das Onze Janelas. Bianca Freitas é uma das dezenas de pessoas atendidas pelo premiado projeto Orquestra Violão Cristão. Além de aprender a manusear as cordas do instrumento ela adquiriu uma lição de vida. A orquestra na minha vida foi muito importante porque a partir daí eu passei a... eu passei a ter percepção na música eu passei a ser uma pessoa mais organizada e nós somos como uma família né é... somos... fazemos amizades nós... nos preocupamos com os outros então isso é muito importante para a nossa formação como pessoa. Criado há cerca de oito anos pela Associação Cenáculo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro do Canudos em Belém o projeto visa não somente oferecer cursos oficinas e atividades lúdicas mas acima de tudo incluir a comunidade na sociedade. Não estamos tanto interessados em formar violonistas mas sim cidadãos vamos formando esses jovens através de seis valores que são a escolha a busca ou batalha a gratidão a dedicação a amizade e a experiência então conforme as seis cortes do violão são esses seis valores nos quais os jovens são formados estamos seguindo aí com repertório variado a gente toca música regional toca música popular brasileira música clássica enfim tudo dentro de uma metodologia muito dinâmica que leve a música através do nosso trabalho para as pessoas que se sintam felizes nos ouvindo não somente as que nos ouvem mas também nós que vamos desenvolvendo a nossa parte aqui fazendo o nosso projeto o projeto ao longo dos anos tem ganhado destaque em 2013 recebeu o prêmio Itaú Unicef competindo com mais de 104 projetos regionais e mais de 2 mil de todo o Brasil este mês o projeto foi convidado por este fotógrafo para se apresentar na sua exposição A proposta de trazer a orquestra violão cristão para a minha exposição foi porque eu já conheço o projeto desde 2013 e a minha exposição trata das raízes do local e a orquestra é uma orquestra regional uma orquestra de componentes da nossa região e é uma oportunidade também para interagir a linguagem da fotografia e a arte fotográfica com a arte da música E vamos continuar falando sobre literatura infantil para quem já produz ou pretende investir nesse segmento uma boa notícia os livros infantis estão ganhando mais espaços no mercado da literatura brasileira Mesmo com a queda na venda de livros em geral o gênero infantil registrou um aumento de 28% na venda de exemplários no ano passado em comparação ao ano de 2015 é o que aponta o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros Segundo o órgão apesar dos bons índices as obras infantis ainda correspondem a uma pequena parcela do mercado brasileiro de literatura o equivalente a 12,8% do total de obras vendidas no país para os profissionais da educação os livros infantis tem um papel fundamental na formação das crianças e no processo de alfabetização apesar disso dados do último censo escolar apontam que apenas metade das escolas de nível básico de ensino possuem biblioteca E ainda falando de leitura comemoramos ontem no Brasil o Dia Nacional do Livro Infantil a data é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato pois é também o dia em que o autor de livros infantis nasceu aqui em Belém o dia foi marcado por inauguração de um novo espaço de leitura para crianças Teve Emília Branca de Neve Chapeuzinho Vermelho personagens da infância reunidos para inaugurar um novo espaço dedicado a leitura Tudo isso no dia em que se celebrou o Livro Infantil no Brasil E é muito importante a gente estar podendo estar somando a educação mas é o hábito de você sonhar de te fazer despertar para esse imaginário que falando de Monteiro Lobato ele era muito feliz nisso porque nas suas histórias ele realmente ele fazia a gente acreditar que uma boneca de pano podia falar que o Pedrinho poderia um dia ser um caçador e que a Narizinho podia ir para o fundo do mar e se encontrar como príncipe escamado coisas que fazem parte da nossa nostálgica e feliz infância e é uma coisa que está sendo perdida lamentavelmente com a questão de tanta tecnologia de tanto avanço e as crianças elas já nascem sabendo mexer no celular e no tablet O espaço de leitura inaugurado na terça-feira será utilizado pelas crianças atendidas pelo Propais Mangueirão Onde a leitura e a interpretação e a representação já fazem parte de nossas atividades com o objetivo de estimular a leitura Então essa parceria com a IOEPA vem favorecer na verdade essa atividade que a gente vem desenvolvendo Então é um espaço onde estão disponibilizados um acervo literário infantil que as crianças terão acesso para facilitar e até agradecer esse trabalho que está sendo feito A proposta é resgatar em crianças como a Ana Beatriz o interesse pela leitura Ela conta que antes não gostava muito de ler não Gosta de ler? Mais ou menos Mais ou menos? Por que mais ou menos? Não paro muito em casa Mas com um espaço mais tranquilo à disposição ela pretende ler mais Quantos livros tu queres ler na sua vida? Mil Mil é muito, né? Tu gosta de estudar? Gosto Os livros foram doados pela imprensa oficial do Estado por meio do projeto Livro Solidário O Propaz ele entra com o espaço e a gente entra com o acervo O projeto Livro Solidário ele trabalha assim A gente implanta nossos espaços de leitura ou a gente doa acervos Até hoje desde o início do projeto que foi em 2004 nós já doamos mais de 50 mil livros para mais de 100 instituições O projeto depende de doações Pode ser livros novos ou usados A gente aceita livros romance histórias A gente aceita gibis De vez em quando a gente faz a campanha Traga um livro seu e leve um gibi A gente faz troca também Isso é muito interessante Então para colaborar basta ir até a imprensa oficial ou qualquer polo do Propaz e fazer a sua doação de livro Já a nossa Branca de Neve e a pequena Annalice tem a leitura como rotina O livro da Branca de Neve da Sininho Eu tenho dois livros em casa e eu leio Universos da literatura infantil que educam ao mesmo tempo em que dão às crianças mais motivos para sonhar O porquê não pode andar sozinho na rua Olha a Chapeuzinho ela andou sozinha na floresta A Branca de Neve ficou perdida também Olha a João e Maria não falar com estranhos Então é uma forma de ensinar e ao mesmo tempo fazer com que a criança ela possa sonhar e acreditar nesse sonho Hoje a igreja celebra a vida de Santo Expedito que foi martirizado na Armênia no século II Ele era militar foi decapitado no dia 19 de abril de 303 sob o imperador de Euclesiano que ia subir ao trono de Roma em 284 Maira Leal foi hoje a igreja dedicada ao santo aqui em Belém Armadura postura marcial e uma cruz na mão É assim a imagem de Santo Expedito conhecido por católicos como santo das causas urgentes Porém o que nem todos conhecem é a sua história de vida Esse foi um grande comandante militar que se sentiu seduzido por esse amor de Cristo Quando conheceu o cristianismo ele disse por que perseguir os cristãos Nós devemos é ser como eles é amá-los buscar ser como eles Com isso ele foi perseguido foi torturado e foi martirizado apenas porque queria salvar a sua alma Mas com isso nos deu um grande exemplo e nos leva sempre ao amor verdadeiro de Jesus Cristo Na vida desta devota a fé em Santo Expedito é uma herança de família Tudo começou com a minha mãe que eu frequentava que era ela Eu comecei a vir com ela Aí comecei Meu filho sofreu um acidente Aí eu pedi porque quase que ele perdia o braço Eu pedi Aí eu falei que se eu conseguisse e desse tudo certo e não ficasse com problema no braço defeituoso eu ia entrar para a guarda de Santo Expedito E desde aí deu tudo certo Eu entrei para a guarda e estou aqui até hoje Eu gosto de estar aqui Eu gosto da capela No dia dedicado a Santo Expedito o padroeiro dos bombeiros recebeu as honras no corpo de bombeiros A programação da festividade da Capelania Militar Santo Expedito começou com missa celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Irineu Romã Há nove anos essa capela foi inaugurada ou seja aqui começou um lugar de fé um centro de peregrinação de oração de adoração a Deus ao redor de uma comunidade viva Logo em seguida a imagem do santo saiu em procissão pelas instalações do comando geral os devotos pediam bênçãos ao padroeiro dos bombeiros Te amarei Senhor Te amarei Nosso padroeiro oficialmente do corpo de bombeiros que nos leva a esse amor incansável por Jesus Cristo nos dá esse amor nos dá esse exemplo nos dá essa conversão a Jesus Cristo então é o nosso exemplo de vida como militar que se volta para Jesus A capela de santo expedito do comando geral do corpo de bombeiros seguirá aberta durante toda a tarde para reflexões e orações às 15 horas será celebrado o terço da misericórdia e às 19 horas a missa de encerramento da festividade O dia inteiro de festa o dia inteiro a igreja aberta para devoção encerramos às 19 horas com a missa com o padre Kleber que irá presidir e se o tempo nos ajudar também faremos procissão interna aqui à noite para todo mundo que possa vir participar conosco dessa devoção a Santo Expedito E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música